Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo Sete Cruzilhadas, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, bem-vindo, bem-vinda, aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero de alguma forma contribuir para a tua busca pelo conhecimento, ou o que quer que você tenha vindo fazer aqui, já te peço uma oportunidade, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho ao lado para ser notificado, a cada vídeo que a gente suba é muito importante para o nosso dia a dia, para o YouTube, que você clique no like, no dislike, que a gente peça agora aquela oportunidade marota, aquela confiança, antes do vídeo já clica no like ou no dislike, todo mundo tem haters, nós não seríamos diferentes, eu ainda tenho uma turminha a mais, mas tudo bem. e bora lá. Aqui, no Mostra Mais, na descrição do vídeo, tem todas as nossas redes sociais, segue a gente lá, clica lá, já segue a gente, vê nosso Facebook, nosso Instagram, tem aqui embaixo também o endereço do terreiro com os dias de gira, tem aqui embaixo também os meus contatos profissionais, eu sou advogado, para quem não sabe, meu celular que está ali, não adianta você querer mandar mensagem, ai pai, não sei o que, não vai rolar, não vai rolar. Até esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa querendo saber quanto eu cobrava a consulta, aí eu mandei no termo jurídico, no termo técnico, olha, no escritório, não sei o que, não uso no horário, tal, tal. Ela falou, não, mas estou falando de consulta na Umbanda, consulta particular na Umbanda. Aí desculpa, queridão, aí não rola, né? Primeiro porque não existe consulta particular, na minha visão, na Umbanda, né? Tem as entidades que atuam para isso. Segundo, o atendimento na Umbanda é caritativo, dentro do terreiro do Magira, não tem cobrança. E terceiro, que o celular é de uso profissional e não particular. Teve também outro dia uma pessoa que me ligou e xingou, mas isso aí é... Enfim, vamos lá. Dogma. Dogma não Umbanda, dogma. O que é um dogma, meu irmão, minha irmã? O que são dogmas? É importante eu começar te falando que o dogma é uma verdade absoluta e inquestionável. Você quer ver um exemplo de dogma? Ah, e que não tem uma explicação racional. Então, quer ver um exemplo de dogma? A infalibilidade papal. O Papa não erra. Tudo que o Papa decidir, tem-se que ele foi inspirado por uma força superior divina e, inspirado que foi, toda a decisão dele está correta. Infalibilidade papal. É um dogma. Outro dogma, virgindade de Maria. É uma verdade inquestionável para eles. O fato é esse e ponto final. Nós respeitamos e não vamos entrar nessa seara. É a fé deles. E fé não se discute. Ok? Legal. Mas, e na Umbanda? A Umbanda tem dogmas? A Umbanda tem verdades absolutas, inquestionáveis? Há quem pense, há quem tente vender, né? Esse pessoal da Umbanda Nutella tenta vender, que a Umbanda tradicional é cheia de dogmas. Mas olha só, deixa eu te contar uma novidade. Gente, a novidade para você, para nós é uma coisa muito antiga. A Umbanda, na nossa visão, uma visão mais tradicional da religião, não tem dogma. Olha que interessante. Não tem dogma. Mas deixa eu te fazer um contexto desse não tem dogma. Vamos lá. Antigamente, os terreiros mais antigos, era muito comum as pessoas fazerem alguns rituais, algumas situações, sem nem saber por quê. Então, por que você bate cabeça assim, assim, assim? Por que você põe a mão aqui e aqui? Por que você faz assim, assado na defumação? Por que você vira para lá, para Exu? Por que faz assim para Exu? O que acontece? E ninguém sabia responder. Porque a tradição veio sendo feita dessa forma e ninguém perguntou o porquê que isso aconteceu, deixava de acontecer. E aquilo foi ficando para lá, para o lado. Muitos dirigentes antigos, que fazem trabalhos espetaculares até hoje, continuam sem saber o porquê de muitas dessas coisas, mas fazem com todo amor, com toda fé. E aí, a fé resolve. A fé é uma variável que se não existir dentro da religião, não importa se tradição, se Nutella, não importa. Se a fé não existir, a religião vira pó, tá? Então, vamos lá, muitas coisas acontecem, alguns dirigentes antigos não sabem, ou usam ainda aquela velha expressão, quando questionados, mas pai, mãe, por que que tal coisa é assim, assim, assado? Aí a resposta era, meu filho, minha filha, ainda não é hora de você saber isso. No momento apropriado, você vai saber. Só que esse momento apropriado nunca chegava, ou nunca chega. E nós estamos numa época em que você põe no Google lá, e o Google vai abrir um milhão de explicações diferentes. Por conta disso, a Umbanda se deu conta, muitos Umbandistas se deram conta, que se eles não fossem estudar, buscar a raiz, o conhecimento, o porquê dessas coisas, não tinha como continuarmos propagando algumas situações. Por conta disso, hoje em dia, a Umbanda, mesmo as Umbandas tradicionais, tem sim explicação para tudo. Eu costumo dizer que na Umbanda, tudo o que nós fazemos tem um porquê e tem um para quê. E isso desmistifica o dogma, porque nada é uma verdade absoluta. Por exemplo, uma verdade absoluta, as sete linhas da Umbanda. As sete linhas da Umbanda, para mim, pode e muito provavelmente, será diferente das sete linhas da Umbanda para você. Quem está certo e quem está errado? Ah não, mas o meu terreiro está certo, porque já era assim há quatro, cinco gerações, e sempre foi assim, sempre deu certo, e o correto é esse. O correto está pelo fato de sempre dar certo. Não quer dizer que seja correto para o seu irmão, está correto para você. Então, isso é um tipo de dogma que a gente desmistifica, que a gente esgota. Porque as sete linhas de Umbanda é aquilo que funciona na sua casa. Hoje, hoje, 2020, quando eu estou gravando esse vídeo, eu deixo claro, a Umbanda não tem dogma, não tem rituais, não tem explicação. Existem rituais que são, às vezes, fechados, existem rituais que, de fato, não são a hora daquele médium aprender. Nós temos rituais na casa, por exemplo, o ritual de coroa, no nosso fundamento. Ele interessa exclusivamente a quem vai passar pelo ritual. Para os demais que não vão fazer, ou que não vão iniciar uma caminhada, é desnecessário. Então, não tem sentido eu fundamentar uma coisa que a pessoa não vai fazer agora. Espera, chega a hora e a gente vai falar. Então, quer dizer que não tem. Não é porque eu não estou te passando que não existe o fundamento. Nós também temos, nas consagrações aos orixás, no nosso barco de formação sacerdotal. Aliás, curso de práticas sacerdotais. Primeiro contato aqui na descrição. Manda um WhatsApp, se você tiver interesse de fazer. Começa agora em março. Primeira quarta-feira de março. Assim como, no decorrer do barco de formação sacerdotal, nós também fizemos um ritual chamado Iniciação Aishu. A Iniciação Aishu, nós temos o fundamento, a gente entende o fundamento, mas eu faço um juramento de não falar sobre. Só falar para aqueles que farão o ritual, ou aqueles que já fizeram o ritual. Para aqueles que já fizeram, eu posso debater o que aconteceu. Com os que farão, eu não posso falar o que acontece. Agora, esse é o dogma? Não, porque existe a explicação. O dogma é quando não há explicação para aquele fato. Então, meu irmão, minha irmã, dito tudo isso, e partindo para o final, a conclusão é, na Umbanda, na Umbanda, não há dogma. na Umbanda, não existem dogmas. Na Umbanda, não há verdades absolutas e inquestionáveis. Talvez só uma, mas que seja uma unanimidade das pessoas que têm uma fé. Que Deus, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. o resto, tudo pode ser questionado. Ah, porque o caboclo que trabalha comigo é assim, é sensado. Tá bom. Ah, porque o caboclo que trabalha comigo é assim, tá bom. Não é por isso que a gente vai brigar. Leva isso adiante. Entenda que você deve entender tudo aquilo que está acontecendo no terreiro, para que você não seja pego de surpresa em momento nenhum. Então, ah, por que eles defumam desse jeito? Por que bate cabeça assim? Ah, não, não sei, é porque sempre fizeram. Não entra nessa. Saiba o porquê você está fazendo. Quando você sabe o que você está fazendo, você consegue ali intencionar o seu melhor. Quando você não sabe, você está só repetindo o movimento. É uma coisa mecânica. Perde a essência. tenha isso em mente. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Se você tiver esquecido até agora, deixa o like, não esquece. Se fez sentido para você esse vídeo, curte, comenta, compartilha, põe nas suas redes sociais, manda nos seus grupos de WhatsApp, é muito importante. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.